O que é? Parar! Parar! Isso é bullying! A culpa não foi minha! Eu já tentei ficar puxando assim, ó, pra ver se ele cresce, mas não adianta muito não, gente. Não funciona. Roda a vinheta aí. Ai, gente... Toda vez que eu me olho aqui, isso aqui é o meu retorno, né? Eu tô olhando pra câmera aqui, eu me olho. A vontade de dar um tapa, que é invadir o meu canal. Sai daqui, troço feio. Parece um ovo peludo. E esse lado aqui tá mais alto, vocês não repararam? Esse ladinho aqui ficou mais alto do que esse lado aqui. A prova de que vocês realmente me amam é que eu tô vendo comentários de pessoas realmente falando que tá melhor assim. Olha, vocês... Vocês vão até além do horizonte pra me fazer, assim, eu sentir melhor, né? Muito obrigado por vocês estarem do meu lado. Hoje, a gente vai analisar os memes que vocês fizeram sobre isso. Os melhores memes escolhidos pela nossa equipe de me... E eu já quero avisar pra vocês o seguinte. Amanhã vai ao ar uma notícia não muito boa. Mas eu peço que você assista, porque é muito importante que você assista o vídeo de amanhã. A outra coisa que eu quero avisar é a seguinte. A gente já escolheu os vencedores da meia do bolhudo, que a gente fez aquele, né? Aquele concurso. Quem convertesse um inscrito de uma maneira mais criativa, os ganhadores iriam levar uma meia do bolhudo. A gente já escolheu, esse vídeo vai ao ar. E eu já vou lançar o próximo. Converta haters. Vai lá e converta pessoas que me odeiam e inscritos do canal. E manda o print da conversa pra arroba netolab underline no Twitter. Faço convertendo haters. Os melhores, aqueles que fizerem a da forma mais criativa, engraçada, inusitada... Vão ganhar uma camiseta da Mamacita autografada por mim. Eu vou autografar a camiseta, não tem nenhum exemplar autografado. E essas pessoas vão receber em casa, tá? Lembrando que a loja já encerrou, não tem mais como comprar. Então, vai lá. Converta um inscrito, um hater. Prova no arroba netolab underline no Twitter. Que se você for escolhido pra gente reagir aqui no canal, você vai ganhar a camiseta da Mamacita. Autografar, abraçada. Vão ver os memes. Os memes sobre essa catástrofe. Elvis. Felipe Neto tá lindinho de cabelo cortado. SOS, SOS, SOS. O SOS é o quê? É pra eu fingir que tu tá... Tu tá... Porque tu falou, tá lindinho. Aí, ó... Tá lindo, aliás. Não é lindinho, não. Tá lindo. Aí, tu elevou a minha autoestima. Aí, tu bota um SOS, SOS. O quê que significa o SOS? Eu não sou jovem, eu não entendo memes. Quando eles são muito novos. Eu preciso sempre que alguém me explique. Eu tô sempre que pedir pra um jovem... Eu tô muito velho, cara. Eu sei que eu tô muito velho, porque eu sempre tenho que pedir pra um jovem me explicar um meme novo. Aborrecido YouTube. Meu amigo cobra só 10 pila. O Felipe Neto cortando o cabelo parece eu fazendo meus trabalhos de escola. Vou cortar o cabelo. Expectativa. Realidade. Aí, peraí. Aí, tu tá zoando também, hein. Pô, não ficou tão ruim quanto o Debby Lloyd, não. Aliás, eu não sei se ele é o Debby ou o Lloyd. É um dos dois. Agora, a tua referência de cabelo rapadinho assim, de beleza, é o Stifler do American Pie? Ele? O Aborrecido, o Juan Aborrecido. Essa é a tua referência de homem bonito com o cabelo baixinho? Tem tantos exemplos mesmo. Olha o Brad Pitt. Olha o Bruno Cagliaço. Olha um pepino com o cabelo batidinho. Tá mais bonito que o Stifler. Isso é esquisito, cara. Carol. Eu vendo o vídeo do Felipe Neto cortando o cabelo. Pfff. Essa parte da Bruna resumiu o vídeo, né? É, quando eu tava assistindo, eu senti de novo a tragédia. Enquanto eu assistia o vídeo cortando o cabelo. Quando eu vi essa cara da Bruna, que eu não vi quando eu tava lá gravando. Eu falei, nossa, ela podia ter impedido. Carmo! Você podia ter impedido! Vou chamar ela aqui. Mó! Mó! Só falta tá dormindo. Mô, tá dormindo? Tô, o que foi? Eu queria que tu aparecesse aqui no vídeo, rapidão. Pra quê? Pra eu te fazer uma pergunta. Pô, amor, faz aí no celular. Amor, sua dorminhoca, são sete da noite. Hum, tá, vai fazer ou vai deixar? Vem aqui. Amor, pergunta aí. Vai ter que ser por aqui. Eu queria saber por que diabos você não me impediu de fazer isso no meu cabelo, amor? Eu tinha falado, mas você falou que ia ficar bonito. Eu não falei que ia ficar bonito, amor, eu falei que ia ficar engraçado. É, mais engraçado pra mim é bonito. Amor, você podia ter impedido essa tragédia, amor. Mas aí ninguém ia rir. É mais importante as pessoas rirem, né? Do que a nossa aparência. Tá bom, amor, muito obrigado, viu? De nada. Acorda! Não grita mais, que eu tô dormindo. Não, mas acorda, que não tá na hora de dormir! Toda hora é hora de dormir. Beijo! Cuidado com o cão. O cão tá ali. O Felipe Neto cortou o cabelo estilo militar. Esse cão é o quê? O cão spoiler do mal. Ele conta pra você notícias ruins que aconteceram de verdade e que você ainda não sabia. Cuidado com esse cão. Ó, postado pela equipe de Massachusetts no perfil da Netolab Underline. Eles crescem tão rápido. RT, se você chorou. É o Justin Bieber do Paraguai. Caraca aí, o cabelo do Justin Bieber era ainda maior do que o meu tava. Impressionante, cara. Pra você que é muito jovem, esse estilo do Justin Bieber já foi a grande referência de beleza masculina. Foi ali durante uns 2, 3 anos. Todo menino começou a cortar o cabelo exatamente assim. Parecia ser um cogumelo a cabeça, de todos os meninos do Brasil ficaram assim. É porque teve os colírios da Capricho e tal. Todos eles com o mesmo cabelo do Justin Bieber. Era um horror. Era muito feio. Se você é uma das pessoas que sentia atração por meninos de cabelo assim, deixa aqui nos comentários. Explica pra gente, por favor. Pereirinha na galinha. Aí, já tem Twitter até pro Pereirinha na galinha. Quem tem menos cabelo? Hihihi. Ainda é o Bruno. Você para. Você para! Ele mandou pra gente, ele mandou foto pra gente. Olha, gente, o meu cabelo tá crescendo. Bota aí do lado, bota aí a foto que ele mandou pra gente, olha lá. Ele felizão, ó, meu cabelo tá crescendo. Ai, que fofinho, Bruno, gente. Tão bonitinho, ai meu Deus do céu. Mas eu ainda tenho mais, tá? Me ri... Exceto aqui. Cês viram, né? Eu tenho um ridimuinho. Esse ridimuinho aqui, ó... Tem um buraco. No dia que eu começar a ficar careca, vai ser por aqui. Por causa desse ridimuinho aqui. Cá, eu. Mãe, vou ir no cabeleireiro tirar só as pontinhas do cabelo, tá? Mãe, como fui, como voltei. Caraca, mano, processo cabeleireiro se isso acontecer. Ele cortou teu cabelo o quê? Pô, ele tacou fogo? Ele jogou gasolina, arriscou o fósforo e falou, tá pronto, vai pra casa. Não aceita isso não, gente. Por favor, sou eu zangado. Como não cortar o cabelo na quarentena com o Felipe Neto. Caraca, nessa foto... Meu Deus do céu, tô parecendo o filho do presidente. Cruz credo, que horror que ficou essa foto. Eu não sei qual dos dois tá pior. Esse cogumelo gigante ou... Ai, meu pai. Jesus amado, gente. Eu tenho que tirar a barba, né? Porque não tá combinando essa barbinha aqui. Não é barba, né? Esse espelhinho, essa peluja em adolescente com esse cabelo batido. A gente tem que tirar esse negócio aqui. Já clicou nesse Inscreva-se? Tô te olhando, hein. Tu clica nesse Inscrever-se aí. Confere se o YouTube não tirou tua inscrição. Ou se alguém não tirou tua inscrição de propósito. E tu clica nesse Inscrever-se. Gabi. Não se preocupe, Felipe Neto. Meu pincel também desistiu do cabelo grande. Ó, que meme inusitado! Por isso que eu esperava. Um pincel sem pelo. Tá parecendo eu mesmo, ó lá. Eu sou esse pincel. Bota um do lado do outro aí, ó. Somos irmãos. Uma furry perdida. Felipe se olhando no espelho depois do corte de cabelo. Foi isso mesmo. Foi exatamente essa a minha reação. Eu queria chorar, eu queria gritar. Eu queria muito que a vida tivesse Ctrl Z. Pra quem não entendeu essa piada no vídeo original, Ctrl Z é desfazer. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa no computador e você faz uma cagada. Se apertar Ctrl Z, ele volta. Como eu queria que existisse isso na vida. O meu tweet, início de um sonho. O Deu Tudo Errado vocês vão ver no canal. Priscila Souza comentou. Adorei o resultado, ficou mais lindo ainda. Priscila, miopia é uma condição séria e grave que você precisa ir no oculista pra corrigir. Porque senão pode te dar enxaqueca, entendeu? Se você forçar a sua vista bastante, vai piorando. Pode piorar o grau da sua miopia. Eu não sei, tá? Tô só chutando aqui, eu não sei se isso acontece não. Mas você deveria procurar um oculista urgentemente. Se você acha que eu fiquei mais bonito assim... Assim, você tem que ir no oculista. Tem que ir. Mas aí, posso falar uma verdade pra vocês? Nunca me senti tão livre. Sério, nunca me senti tão livre. Eu não sei o que que é. O fato de eu não ter que arrumar o cabelo, de eu acordar e o cabelo tá pronto. De eu ir dormir e o cabelo acordar do mesmo jeito e tal. Eu nunca me senti tão livre na minha vida. Ló, tuitou. O Felipe Neto agora parece com a Ang, quando tinha cabelo. Será que a Ang eu te vejo? Suporte, tuitou. A Rapunzel passou 18 anos presa em uma torre. E não cogitou nem por um momento cortar o cabelo sozinha. O Felipe Neto em 3 meses de isolamento. Tu sabe se a Rapunzel tinha tesoura? Tu sabe se ela tinha uma maquininha de fazer... Tu não sabe. E se lá no cativeiro que ela ficou, lá na torre, ela não tinha apetrechos pra cortar o cabelo? Você não sabe disso. É cortar o quê? No dente? Então, você não sabe, da verdade. Palhaçada isso aí. Nancy, também do suporte, botou. Felipe, saiba que eu não vou usar a icon seu com esse cabelo. Eu vou usar fotos antigas até esse daí crescer e fingir que nunca existiu. Nossa. Agora eu tô me sentindo até pior, tá? Nancy, muito obrigado, viu? Eu já tava mal, agora tá chutando cachorro morto, tá? Só de raiva eu vou ficar com esse cabelo aqui. Dá uma vontade, pela simplicidade que a vida ficou. Nossa senhora. Joana, Joana off. Felipe Neto saindo após pandemia, pensando na cagada que fez no cabelo. Mas, quem nunca? Eu sou dessa época. Eu sou da época que a Britney Spears raspou a cabeça e quebrou um carro com um guarda-chuva. Eu sou da época que a Britney Spears descacetou a cabeça. Vai saber se ela não tava em isolamento quando ela fez isso. Não sei. Aí, viu? A Rapunzel não fez, mas a Britney Spears fez. Então, ó. Tudo está aí no exemplo que você utiliza na vida. Eu prefiro me espelhar na Britney Spears. E, por último, Julie Reis. Ah, esse eu vi! Esse eu dei até RT. Ah, é pra fechar com chave de ouro. Meu filho mais velho é autista e tem muita dificuldade pra cortar o cabelo. Não gosta que encostem na cabeça dele. Aí, o Felipe Neto veio com o vídeo de hoje. E meu menino se encheu de coragem e pediu pra cortar o cabelo em casa. Gente, isso aqui me encheu de felicidade. E mostra a importância do entretenimento. Sabe, às vezes você... Ah, aquele Felipe Neto só faz vídeo idiota. Ou outros youtubers, vários youtubers. Nós só fazemos, às vezes, vídeos que são realmente pra diversão. Pra entretenimento, pra risada. Mas, vocês não fazem ideia do grau de importância disso na vida de determinadas pessoas. Pessoas que podem estar sofrendo com algum problema, como a depressão. Pessoas que podem ter transtornos um pouco mais sérios. E pessoas autistas, que muitas das vezes usam esses vídeos, os influenciadores que eles mais gostam... Pra encontrar equilíbrio. Isso é muito real. Eu recebo depoimentos de pais sobre crianças com autismo que assistem o conteúdo aqui do canal. E isso ajuda a vida dessas crianças e desses adolescentes. Muito! Mas, muito mesmo. Então, eu fiquei muito feliz, Julie, com o seu depoimento, com o seu relato. E que bom que, pelo menos pra alguma coisa, serviu essa catástrofe que eu fiz. Teve algum ponto positivo nisso. Obrigado. Então, é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e vai lá converter um hater. Converta um hater. Print a conversa. Manda pro twitter, arroba netolab underline. Os melhores vão aparecer num vídeo do canal e vão ganhar a camiseta da Mamacita autografada. Conto com vocês. Tem que mandar no Twitter. Não adianta mandar em outro lugar. Twitter, arroba netolab underline. Aproveita e segue lá. Valeu, galera! Beijo grande! Vai assistir esse vídeo aí do lado, bora! O de cima é exclusivo pra membros da Netolab. Continua rolando, você pode ser um membro. É só clicar aqui embaixo e assinar. E o de baixo é pra todo mundo, pode assistir. Beijo! Tchau!